Bom dia, lá vidas! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. Hoje é 25 de outubro, terça-feira. Moro aqui em Portugal há cinco meses com meu marido e meu filho. Começando aqui mais um vídeo para o canal, mostrar um pouquinho a rotina aqui do dia para vocês. Para quem não sabe, eu saí do trabalho, né? Do lar de idosos. Estamos em processo de mudança essa semana e vou mostrar tudo para vocês. Então, convida a se inscrever aqui embaixo se não for inscrito e deixar um joinha para fortalecer o canal. Olha quem está aqui em casa fazendo o cafezinho da manhã. Bom dia, pessoal! Fazendo um cafezinho aqui da manhã, ó. E também já começou a lavar a louça, olha, gente! Olha só! O maridinho que lava a louça. Olha que coisa boa! Muito bom! Olá, bom dia! Bom dia, gente! Está aí se preparando para ir para a escola? Sim! Ai, que bom, hein? Está frio hoje, não está? Gente, não está chovendo, ó. Mas está um vento gelado, gente. Está um frio. Está muito frio hoje, ó. Olha o vento. Aí, pessoal, está só um vento mesmo. Não está chovendo. Mas, hoje o Edivan está em casa. Vocês devem estar perguntando assim, por que o Edivan está em casa, né? É porque faleceu. Um amigo nosso ontem já é senhor e tudo, né? E aí, nós vamos lá, né? No velório, né? Vamos lá participar, dar um apoio. E como o Edivan tem que resolver umas coisas hoje também na rua, na segurança social, nas finanças. Então, ele aproveitou que vai estar em casa, né? Para ir nesse velório, vai aproveitar e resolver tudo. E hoje não foi trabalhar. Então, a gente está aqui agora oito e pouco da manhã já. Ele está ali fazendo um cafezinho para a gente. Porque quando ele está em casa, ele que faz café da manhã. Gente, toda a vida foi assim. E para a gente deixar o Nicolas na escola. E já ir para lá. Então, eu vou arrumar aqui a minha cama, que eu ainda não arrumei. Vou arrumar a cama. Vou colocar uma bota aqui no pé. Porque eu estou sem bota. Vou colocar uma bota. Uma roupa mais quentinha, né? Coloquei essa blusa aqui. Ó. Ela é bem quentinha. Com essa calça que tem... Ela é quentinha também por dentro. E vou lá... Deixar o Nicolas e depois a gente vai no velório. Tá bom? Aí depois eu converso com vocês no restante aqui do dia. Então, já vai deixando o like aí para fortalecer o canal. E vai seguindo aí para não perder a nossa mudança. Hoje eu vou organizar algumas coisas aqui. Também tenho que ir ao dentista. E é isso. Tá bom? E aí eu falo aqui com vocês. Olá, vidas. Voltando aqui. O Edmão foi levar o Nicolas na escola. E eu fiquei aqui tentando fazer aqui o recibo verde dele. Que é o último recibo verde desse mês. Aliás, dessa temporada, né? Porque agora ele vai trabalhar com o contrato de trabalho. Que é a nossa carteira assinada aí no Brasil. E aí o recibo verde é como se ele fosse o autônomo aí no Brasil com CNPJ. Aquele autônomo que desconta, que paga imposto, né? E eu estou aqui fazendo. Eu entro aqui no portal das finanças, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Eu entro aqui no portal das finanças, né? E coloco o NIF, que é como se fosse o CPF. E aí a gente entra e emitir faturas aqui, né? Faturas, recibo verde, ó. Só que meu computador fica ligando e desligando. E está bem complicado. E também o Edmão tem que me falar a data que ele quer o recibo. E para acessar esse portal, gente, tem que chegar na nossa casa a senha do portal, né? Então, quando você chega aqui em Portugal, você faz... Se você fizer o recibo verde, Aí você tem que ir nas finanças e falar que quer solicitar a senha. Daí vai chegar na sua casa a senha, né? Assim, a senha do portal para você acessar. E tudo você faz por aqui nesse portal. O portal das finanças é como se fosse o nosso site do governo aí no Brasil. E é isso. Aí eu aproveitei, que eu não sei ainda a data que o Edivan quer a fatura. Aí eu estou aqui respondendo os comentários, ó. Estou aqui respondendo os comentários, né? Porque a gente tem que aproveitar o tempinho, né? Para dar atenção aí aos inscritos. Tá bom, pessoal? E aí daqui a pouco eu vou lá no velório. E aí a gente vai conversando aqui durante o dia. Pessoal, estamos aqui agora. Vamos lá no velório, né, amor? Velório. Tem um amiguinho, um senhor, né? O senhor Manuel faleceu. E aí a gente vai lá, né? E aí depois a gente vai continuar aqui o dia. É... Aqui eu acho que eu já presenciei uns cinco velórios. Gente, desde que eu cheguei. Assim, presenciei assim, né? Pessoas perto, né? Que faleceram. É muito triste a morte. E aí a gente vai lá. Depois eu vou para casa fazer... As ligações da internet. Para transferir a internet. Terminar o recibo verde que eu estava fazendo. Do marido. E eu vou mostrando um pouquinho aqui do dia para vocês. Tá bom? E é isso. O tempo aqui está um pouco bem frio, né, amor? Tá. Muito frio hoje. Isso, acho. Aí eu coloquei aqui uma blusa de frio por baixo. Aliás, duas, ó. Uma, duas. Essa aqui que é bem quentinha por dentro. Estou de bota, de calça. E com esse borrinho aqui. Para ir lá. E com esse borrinho aqui. 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 Da mudança Ai, não queria que a despedida De Sabo Gal fosse essa, mas Muita chuva, gente Muita chuva Muita mesmo Tô até aqui no banco de trás Que o marido abriu a porta pra eu entrar Que o carro tava travado Eu entrei aqui atrás E é isso Colocando aqui o cinto Então vamos continuar lá a vida É lá a vida mesmo É isso Assim e assim Com os pés gelados, tudo molhado Ó Só bota, mas tá todo molhado Mas é isso, vamos embora Agora tomar um café quentinho Pessoal, tamo em casa Dividindo o pão de cada dia, né amor Literalmente Gente Comendo uma sopinha com pão Porque tá frio Eu comprei esse pão aqui Ele é muito gostoso Muito Ó, pão de centeio com semente É tão macio Ele é realmente gostoso Esse pãozinho Foi dois euros Ó Ele é muito macio Aí eu gosto de comer ele com pão Mas aí eu não posso ver o pão alheio Que aí eu fico querendo, né amor? Aí eu peguei Falei amor Come um pedacinho do meu pão Ele, não, eu quero este aqui Mas é porque na verdade eu queria um pedaço do dele Aí eu peguei um pedaço aqui do dele Agora a gente tá aqui comendo Nicholas tá na escola Hoje vamos almoçar na escola Tá chovendo Vale a pena ficar indo pra lá e pra cá, né? Porque a escola é quentinha E muita coisa pra organizar Daqui a pouco eu tenho que ir ao dentista Mas antes eu tenho muita coisa pra organizar Pessoal, agora estamos aqui comendo o prato Não, o prato não A comida que tá no prato principal Que é a lasanha Foi uma amiga nossa que fez Só que eu não tenho micro-ondas Aí eu esquentei na panela elétrica Ó, ó Olha o queijo derretendo Porque, ó, e a caixa aqui Porque eu coloco um pouquinho de água E coloco na função vapor Hum, olha aí, ó Ó o vapor que tá subindo Tá uma delícia Tá bom, não tá bom? Obrigada, amiga Beijos, Tereza Pela lasanha Tá uma delícia Muito bom Agora terminar de comer Hum Pra resolver a vida Saímos ali das finanças, né amor? Saímos E a gente veio cancelar o... Ai, começou a chover de novo Cancelar o... Não vai parar agora não, só Cancelar o contribuinte Quem emite recibo verde Contribuinte não Cancelar a atividade fiscal Quem vem Que abre recibo verde, né? Quando para de trabalhar com recibo verde Tem que cancelar, tá gente? Senão isso aí dá problema sério E muito brasileiro que vem aqui Não cancela e volta pro Brasil E deixa aqui tudo aberto E as finanças tumultuadas Cheia de coisas aí pra trás Então é importante cancelar, né? Tá bom? Agora a gente vai ao banco Tentar cancelar o seguro Que o Edman pagava um seguro De proteção ao trabalho, né? Para trabalhar E depois eu vou ao dentista Abri um sol aqui Mas não se enganem Porque tá muito frio Eu continuo aqui com as minhas Mil roupas de frio Só troquei a bota, né? Porque a outra molhou E é isso Ai, que vento Mas é isso, vamos lá Que vento, amor Ai, gente Tô tão feliz Porque eu vim assim Aqui ao banco com o Edvan Pra cancelar o seguro Que ele pagava De 50 euros Que é muito dinheiro Pra Pra o seguro A minha diária É, uma diária Aí eu vim toda triste Pensando que ia ter que cancelar Assim Pensando que ia ter que pagar Pra cancelar Ficar pagando uma taxa Não cobrou nadinha Uhul Coisas boas Mas em Portugal Não precisou pagar Pra cancelar Só cancelou e pronto Ai, que alívio Uma conta a menos Nas nossas costas E também fomos na finança Tá, pessoal? Já fomos na finança Já cancelamos nossa atividade Tanto eu quanto ele Passando aqui de novo Outro eu passei aqui E mostrei pro pessoal Eu indo agora ali na casa De uma amiga Pra ela ensinar o Edvan Ligar a máquina É porque essa máquina É uma máquina de costura antiga Ah, eu tô fazendo alguma coisa aqui Vai ter alguma festa É uma máquina de costura diferente Porque o Edvan gosta de costurar Só que Tá apanhando pra máquina, gente Uma pessoa tão A minha cíndia A cíndia eu ligava bem fácil Uma pessoa tão esperta Com máquina de costura Vai ter que pedir aqui O conselho da amiga Aí a gente vai ali agora pra lá É porque ela é antiga Essa máquina Aí Tá lá atrás, né? Tá lá atrás Depois eu mostro pra vocês Pronto, gente Eu acho que a gente resolveu tudo, né amor? Internet Escola Seguro A atividade que tava aberta A cabinha é totalmente diferente Será que não tem que passar aqui dentro? Não, ela tem que passar Ela tem que passar Mas isso aqui, ó Máquina tem que passar aqui E isso aqui tem que ficar preso Aí ela não pode Então, peraí Eu tenho que ver aonde que é primeiro Antes dali Porque ela tem que fazer Eu acho que é de primeiro, né? É, pode ser que seja Aqui É isso Eu acho que vai ser assim Aqui Gente, aqui a vista é muito linda O castelo é ali A igreja que bate o sino É aqui É aqui a Mari conversando E aqui tem essa vista maravilhosa Olha Tô na casa da Mari Olha que lindo É muito lindo Antes de eu costurar Eu não era esse ponto que era pra você costurar, não Eu preciso desse ponto Aqui, ó Tem que guardar isso Vai costurar, amor? Não, agora Vamos ver se ele aprendeu, Mari Este homem sabe fazer tudo, minha gente Olha aí, ó Tá O ponto tá chovendo Eu acho que tá tranquilo esse ponto Tá Só regrinar um pouquinho O ponto tá pequenininho Você pode pôr maior Aonde o seu ponto maior dela Eu tô rindo Que era eu que tava ali, né? Sentada Mas não, é ele Aqui já tá certo Não, não, não tá reto Olha, pra você ver Agora eu preciso saber O que é ponto reto aqui Tá, vamos estudar Aqui tá no dois Não sei se Não, dois é o tamanho de ponto, né? Pode apertar e a meta Pode aumentar E essa mão Rádio que funciona Olha aí, ó Já saímos da casa da Mari Tomamos nosso café Comemos frutas e doces Agora eu vou ao dentista Frutas e doces pra ir no dentista Agora eu vou ao dentista, né amor? É E daqui a pouco Buscar o Nicolas na escola Depois de sair do dentista E tá muito vento E muito frio por aqui, pessoal Vamos sacar um dinheiro aqui Levantar dinheiro Que fala aqui em Portugal No meio da rua Não tem perigo Ali embaixo é os cafés Olha lá E aqui é o CTT Que é o correio Né amor? E agora eu vou aqui na frente Que é o dentista Aqui o dinheiro Euro O pessoal vê como é Ó É assim Gente, acabei de sair do dentista Ó Tudo É Aí eu vou finalizar o vídeo aqui Esse foi nosso dia Fizemos várias coisas, né amor? É A cabeleira tá Ai, mas é muito ruim Terminei o canal Fez já Já fechou, né? O dente Terminei Paguei 150 euros No canal Ai, gente Vou finalizar Que eu não tô conseguindo Falar muito Se você gostou desse vídeo Deixa um like, né amor? Se inscreva no canal Aqui embaixo E até o próximo vídeo Tchau